Música Artilharia de tubo do Exército Brasileiro Alcança novo patamar com a viatura blindada de combate Obuseiro Auto Propulsado M109A5 Plus O Exército Brasileiro recebeu na sexta-feira 32 viaturas blindadas de combate Obuseiro Auto Propulsado M109A5 Plus BR E 155 milímetros de fabricação norte-americana E modernizadas pela empresa By Systems Música A aquisição deste material de emprego militar Faz parte do subprograma estratégico Sistema de artilharia de combate SAC E visa a transformação e modernização Da artilharia de campanha Elevando a capacidade operacional De apoio de fogo da Força Terrestre O abuseiro Auto Propulsado M109A5 Plus BR Irá equipar o terceiro grupo de artilharia De campanha Auto Propulsado Terceiro GAC AP Da sexta Brigada de Infantarinha Blindada Em Santa Maria Rio Grande do Sul E o quinto grupo de artilharia de campanha Auto Propulsado Da quinta Brigada de Cavalaria Blindada De Curitiba, Paraná Música O novo abuseiro de 25 toneladas E motor de 440 HP Tem capacidade de engajar alvos Até o alcance máximo de 30 quilômetros Realizando tiro indireto Possui sistema de navegação inercial E cadência máxima de 4 tiros por minuto Os 32 abuseiros M109A5 Plus BR Serão inicialmente concentrados em Santa Maria Rio Grande do Sul Onde até o final de novembro de 2019 Será realizado treinamento de militares Que operarão o material Bem como os tiros técnicos e operacional Para aceitação e o recebimento dos blindados Transporte para Santa Maria O lote será transportado Com o auxílio de carretas do Exército Até o dia 23 de outubro Para o Parque Regional De Manutenção do Exército Em Santa Maria Rio Grande do Sul Em seguida ocorrerá Um treinamento de um mês Com as guarnições militares Que irão operar com os obuseiros E posteriormente de tiro técnico Para testes e tiro operacional Para ver todas a capacidade e eficiência do material Vai ser uma modernização E até mesmo uma transformação Para artilharia do Exército Brasileiro Dentro do que prevê a nossa política de defesa E a própria Constituição de Defesa Externa Nos termos que ter uma capacidade operacional E isso implica em ter uma artilharia eficiente Afirma o General de Brigada Amadeu Martins Marto Comandante da artilharia Divisionário Da 3ª Divisão do Exército Essa etapa A primeira fase da etapa de recebimento Do M109A5 Plus O novo obuseiro que chega De origem americana Que foi modernizado pela Vice System Na primeira etapa Vamos desembarcar 31 M109A5 Plus Vão ser transportados para Santa Maria E em Santa Maria nós vamos começar As etapas de treinamento E depois a campanha de tiro Até o final de novembro Estaremos então entregando 16 carros para o 3º GAC AP de Santa Maria E 16 carros para o 5º GAC AP de Curitiba Aumentando então a nossa capacidade de apoio de fogo E da artilharia Do Comando Militar do Sul Comando Militar do Sul Elite do combate convencional Exército Brasileiro O seu Exército nunca para Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri